Bolsonaro fez o governo mais liberal da história desse país, você como liberal tinha que agradecer ao Bolsonaro, mano, é verdade, nós reduzimos gastos de funcionalismo público, nós tivemos a lei da liberdade econômica, reforma da previdência, privacização de empresas, pelo amor de Deus, é o governo mais liberal, mano, você tem que agradecer ao Bolsonaro, a gente defendeu aqui, a venda de ativos públicos, um terço dos ativos públicos vendidos, 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 você teve a lei da liberdade econômica, reforma da previdência, nenhuma mudança estrutural foi feita, as melhores bandeiras que avançaram durante o governo Bolsonaro foram a revelia do próprio Bolsonaro, pelo amor de Deus, ele que sancionou, mano, você tá todo dia aqui, você tem que defender os avanços do governo Bolsonaro, e diz que não foi responsabilidade dele.